Eu tenho 24 anos de idade e moro em São Paulo. Essa história começa com uma peça de teatro em que eu e outras várias pessoas do Brasil inteiro gostamos muito dessa peça. Por conta de nós sermos fãs, de nós gostarmos muito dessa peça, a gente criou um grupo no WhatsApp e esse grupo foi aberto em 2015. Quando deu mais ou menos em 2019, eu fiz amizade com várias pessoas porque nós sempre combinávamos de ir na peça de acordo com o estado que a peça estivesse apresentando. E eu fiz amizade com uma mulher do Rio de Janeiro. A gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente conversava quase que sempre. Ela contava dos problemas pessoais dela, contava de problemas de saúde, mas nada sério. Teve um Natal, inclusive, que a gente sempre mandava foto, mandava vídeo. A gente era muito ali no grupo, a gente era muito amigo, né? A gente sempre sonhava em conhecer uma outra e de quando a peça fosse pro estado de tal fulano a gente ir, viesse pra cá, elas viessem. A gente sempre tinha essa ligação e essa amizade. Por mais que muitas vezes não dava certo, a gente sempre se mantinha presente no grupo. E essa menina do Rio de Janeiro que eu conheci, ela se tornou próxima de um grupinho nosso de meninas, de amigas. Ela sempre compartilhava tudo dela. Igual eu falei, teve um Natal que ela postou lá, que ela tava na casa da irmã, depois ela mandou um áudio super triste, porque parece que teve briga, a família dela brigava muito, todo mundo era muito barraqueiro, parece que o irmão dela puxou uma faca pra matar um tio, e ela teve que sair correndo pra casa de outra pessoa. Enfim, ela sempre foi uma pessoa aparentemente sozinha, que tinha que lidar com todas as responsabilidades da vida, da família, de todo mundo, e, digamos, a mente sensata dali, né? Eu lembro que no começo de 2019, ela tinha compartilhado com a gente que ela tava passando por uma fase bem difícil na família, porque a mãe dela tinha ficado doente, e ela que tinha se responsabilizado de cuidar. E hospital, comida, banho, remédio, tudo sobrecarregava pra ela, porque os irmãos dela não ligavam, não tava nem aí pra mãe, eles nem perguntavam como a mãe estava. Então, ela que tinha que cuidar o tempo inteiro. Quando deu o começo de maio, ela parou de falar, ela sumiu do grupo, ela nunca mais comentou, e a gente sempre perguntava se tava tudo bem e tal, e ela nunca respondia, não aparecia. Quando deu, mais ou menos, final de maio, ali pro dia 19, ela apareceu e mandou oi, gente, no grupo. E na hora, todas nós respondemos, oi, que saudade, como que você tá? O que que aconteceu? Por que que você sumiu? E só responderam assim, ó, eu não sou a... Colocou o nome dela fulana. A fulana morreu. Aí, na hora, a gente falou assim, oi, hã? E, tipo, tava com o celular dela, com o grupo, com as coisas dela, tipo, no grupo dela. E aí, na hora, ele... Eu peguei e falei assim, liguei pras meninas, né, e falei, gente, essa história tá mal contada, será que não é trote? Será que não é alguém querendo enganar a gente? E aí, na hora, a gente começou meio que a desconfiar, falando, ai, como assim? Ela morreu. Quem é você? Ela pegou e falou assim, ai, eu sou um sobrinho dela. E a gente achou estranho, porque, pelo que ela contava, ela não tinha ninguém, ela tinha um sobrinho de oito anos de idade. Foi, assim, tava mal contada a história. E aí, ele pegou e falou assim, se vocês quiserem, vocês me ligam. A gente pegou e tirou ele do grupo, porque a gente ficou com medo dele ler as informações que tinha no grupo, as coisas que nós compartilhávamos, a nossa intimidade, tiramos ele do grupo. E aí, ele pegou, eu peguei, ele mandou uma mensagem, ah, se você tava duvidando, liga. Eu peguei e liguei. E no que liguei? Ele já veio me tratando super mal. Eu não sou nenhum bandido. Eu não sou, vocês não têm que me tratar desse jeito. Ela tá morta. E, tipo, ele me tratou com muita grosseira, ele nem me conhecia. E eu falei, quantos anos você tem? Ele pegou e falou que tinha 14. E aí, ele pegou e explicou, que, tipo assim, ela passou mal, foi pro hospital e morreu no hospital. Entendeu? E eu fiquei, que estranho, 14 anos, mas com uma voz de homem, assim, já, sabe? Não parecia a voz de menina, e o sobrinho dela tinha oito, que ela tinha falado. Bom, tava estranho, e ele acabou se irritando e desligou o telefone na minha cara. E aí, nisso, eu fui ligar pra uma amiga, ela me disse que, tipo, porque era um grupo, né? Uma outra garota do grupo também falou com ele. E aí, a história foi outra. Ele disse que, tipo, ela passou mal, ela morreu, e aí ela foi levada pro hospital e não tinha mais como. Não foi o mesmo que falou pra mim que ele passou mal e morreu no hospital. Falou que ela morreu em casa e foi pro hospital depois. Então, tinha muitos pontos que não estavam ligando. E aí, a gente começou a falar pra ele que era estranho, mas que, tipo, a gente conhecia ela já tinha bastante tempo, sempre conversava, e ela nunca tinha falado nada pra gente, mas ela morreu como? Morreu de quê? E, tipo, a gente perguntou com quem que ele tava, se ele tava sozinho. Aí, pra mim, ele tinha falado que tava sozinho. Pra aquela amiga, ele tinha falado que tava ele e uma outra tia. E, tipo, a gente não sabia mais o que era verdade, o que não era verdade, até que chegou o momento em que ele pegou e mandou uma foto dela no caixão pra gente, tipo, pra provar que ela tinha morrido, sabe? E a gente achou tudo muito grosseiro, muita falta de empatia até com o corpo dela de tirar uma foto e mandar pra gente. Eles nem conheciam a gente. E, tipo, eu sei que a família dela era meio surtada, a família dela tinha problemas com agressividade, com álcool, com problema de saúde, mas ele não sabia o que tava passando. Nós achamos estranho o fato de ela sempre vir até a gente pedir ajuda, ela sempre vir até a gente pra desabafar, ela sabia que nós éramos um apoio e ela ter morrido em momento algum, ter comentado, ter falado, ter nada, sabe? Então, acontece que já passou um bom tempo, essa história, ela fica na minha cabeça, ela fica confusa, eu sempre sonho como se eu tivesse que, sei lá, como se eu tivesse que investigar ou fazer alguma coisa, mas eu sou de outro estado, não tem como eu ir pro estado dela, eu não conheço ninguém, não tenho provas contra ninguém e essa situação sempre me deixa muito instigada, mas na minha cabeça passa que alguma coisa aconteceu, como se tivessem feito alguma coisa com ela, não morreu como ela morreu, tipo, não foi dado o diagnóstico pra gente, não foi explicado, né, eles foram agressivos, eles mentiram idade, mentiram com quem tava, mentiram como foi a morte dela, isso deixou tudo muito confuso dentro de mim, mas eu gostaria muito de conseguir provar e realmente tirar limpo pela amizade que a gente tinha, como realmente foi a morte dela, o que que aconteceu e quem sabe poder fazer justiça em nome dela. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história e esqueci de falar uma coisa, eles contam que, as meninas contam que foi entrar nas redes sociais dela e não tinha mensagem de luto, não tinham mensagens que mostravam que realmente o que que aconteceu, ninguém explicou detalhadamente como foi, né, ela não tinha muitas fotos, ela era uma mulher muito fechada e o que eu tenho pra dizer é que muitas das vezes um amigo virtual ele é mais amigo do que alguém que tá ali todos os dias do seu lado, né, eu contei uma história assim esses dias, mas essa menina que veio a óbito, ela deixava com que essas amigas soubessem do que ela queria, do que ela contava, elas não sabiam a risca, a verdade de como era a rotina, como era o dia a dia, como era o tratamento, era uma história que é intrigante mesmo, dá vontade de pegar um avião lá no Rio de Janeiro e pesquisar e tirar fundo o que que aconteceu com essa vítima, se realmente foi como falaram, se não fizeram nada com ela, se não foi provocado, né, pelo estresse deles, pela arrogância deles, pela falta de comunicação, mas o que você espera de uma família que tira uma faca pra matar outro parente da família, gente? Eles não têm empatia e amor nem com eles mesmos, entre famílias, eles vão ter um grupo de desconhecidas? Com certeza não. O que cabe aqui é orar pela vida dessa vítima, né, pra que o espírito dela esteja em paz, pra que a justiça seja feita se aconteceu algo e emanar coisas positivas e não se deixar levar e não se entristecer e não carregar pra você os problemas da outra, né, porque olha, na minha mentoria Despertar a Borboleta tem o exercício do quem sou eu, aí eu explico, eu pergunto, faço vocês pensarem se vocês são esponja ou filtro. Uma pessoa esponja, igual uma esponja, sabe, quando tá cheia d'água fica carregada? Uma pessoa filtra aquela que deixa dentro do filtro o que tem que ficar e deixa embora o que tem que ir embora. Então, não sobrecarrega a sua energia, o seu tempo sendo esponja com o problema dos outros, basta agora realmente limpar a sua mente, imaginar coisas boas e coisas prósperas pela vida dessa mulher que veio a óbito e que tudo se alinhe, que tudo, que a verdade apareça, né, e que a justiça seja feita. Eu acredito que é o único que a gente tem pra desejar. Muito diferente essa história, né? Você já passou por uma história assim também? De, tipo, acontecer um caso e você não saber o desfecho desse caso e ficar uma história mal contada e ter até morte envolvida no meio? Me manda sua história pra eu contar aqui no canal. Se você tiver interesse na mentoria, clica no link porque tá muito bacana, tem muitas coisas interessantes dentro dessa mentoria pra gente curar o nosso eu interior, se reconectar com a mulher interna que a gente tem dentro da gente. E é isso, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.